A gente continua aqui falando de crimes contra a vida, agora no leste de Minas. Um homem de 41 anos, ele foi morto a tiros em governador Voladares. De acordo com a polícia, o homicídio aconteceu no bairro Vila dos Montes, né? Roberto Tomás e José Luiz Ramos foram até o local e, claro, trouxeram a reportagem pra gente. Tá aqui, pode balançar. Parentes e vizinhos acompanharam do lado de fora a movimentação da polícia. No local, ninguém quis falar sobre o assunto. O corpo foi periciado e, segundo a polícia, pelo menos seis disparos atingiram a cabeça da vítima, que foi assassinada no sofá da casa. O crime aconteceu na rua Monte Oreb, no bairro Vila dos Montes. Segundo testemunhas, eles ouviram barulhos de tiros na madrugada. Kennedy Gomes Bragança, de 41 anos, foi morto dentro de casa. O homem morava sozinho e pode ter morrido por dívida de droga. A polícia fez buscas na região e ainda não tem o nome de um suspeito. O vizinho também já entrou em contato com a irmã dele. O crime já tá todo mundo sabendo. É, o familiar falando, né, de um possível envolvimento, né, com drogas, né, com essa coisa ruim, né, e é uma gente que sabe que é recorrente cobrança de dívidas de drogas, né, paga com a própria vida, né, não justifica, né, não pode, ninguém tem o direito de fazer isso. Por isso que a polícia vai investigar, saber a motivação e a autoria, inclusive. Aí a polícia já percorre a rua, né, pra saber se tem alguma imagem de circuito, que mostra alguma movimentação, né. Já, já a gente tem resposta a respeito desse crime.